Irrigação foi o carro-chefe do dia de campo Promilio RS, realizado na quinta-feira, dia 15 de dezembro, na propriedade de Ângelo Mazarolo, município de Casca. A promoção foi da Ematerascar, vinculada à Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, com apoio da Prefeitura de Casca e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. O evento contou com quatro estações. Irrigação e o potencial em usos na propriedade familiar, solos que abordou o uso de adubos orgânicos na cultura do milho, o manejo da cigarrinha do milho e o manejo sanitário do rebanho bovino. Nós temos essa propriedade como sendo uma propriedade diferenciada aqui em nosso município. Um produtor jovem que busca investimento, busca tecnologia, que se adapta à sua realidade. Hoje ele conta, além do sistema de irrigação, que é o tema do nosso dia de campo, o tema central hoje aqui, nessa parcela com irrigação de milho, ele usa outras tecnologias também, justamente para complementar a sua atividade. Hoje o principal produto da propriedade é leite, então essa lavoura recebeu trigo para silagem no inverno. Após isso foi entrado com o milho, já numa época que não estava muito favorável, mas o produtor, tendo irrigação, conseguiu ter uma bela germinação da lavoura. Então ele consegue tecnificar e melhorar a sua eficiência aqui na propriedade. O milho que é produzido aqui, uma parte vai para a silagem, uma parte é guardada então como grão, ele possui silo secador modelo Emater também aqui na propriedade. E para reduzir o custo, ele instalou o sistema de geração de energia fotovoltaica, onde ele está produzindo então esse insumo, que é um dos insumos mais caros, que é a energia elétrica. Quando a gente busca fazer um dia de campo, ele pega uma propriedade que possa apontar diversos caminhos. Hoje ele tem produção do milho num sistema sustentável, ele tem o sistema de irrigação montado de uma maneira simples e muito prática, porém também automatizado. Ele tem sistema de energia fotovoltaica, gerando a sua energia, ele tem uma sala de ordenha muito adequada, com produção de leite de alta qualidade, com altos índices de qualidade para as indústrias, conseguindo boa produtividade com o plantel de animais que ele tem hoje aqui. E ainda consegue armazenar então o milho em casa e utilizar durante o ano. Música 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 Música